Música 20 quilos de maconha e vários materiais de EPI. Do lado esquerdo da imagem temos uma apreensão por tráfico de drogas. No canto direito o assunto é roubo. As luvas e os óculos são materiais que teriam sido roubados de uma empresa na zona rural de Araxá. Essa foi uma operação em conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar de Araxá. O trabalho foi desenvolvido através de um monitoramento e surgiu a partir de denúncias de pessoas que suspeitavam da movimentação nos dois endereços. A operação iniciou com a troca de informações entre a Polícia Civil, Polícia Militar e o Poder Judiciário local. Informações obtidas por meio de denúncias da população. Após essas denúncias serem levadas ao Poder Judiciário, conseguimos os mandatos de busca e apreensão. Esses alvos definidos. E logramos êxito em dois locais. Fazer a prisão de uma pessoa envolvida no tráfico de drogas, a apreensão de aproximadamente 20 quilos de maconha. No outro local, um indivíduo foi preso envolvido em um roubo ocorrido aqui na cidade. E diversos materiais oriundos desse roubo recuperados. Uma apreensão no centro da cidade e a outra no setor norte. Em relação a ocorrência de roubo, o tenente explica que foram levados vários pertences de uma propriedade na zona rural de Araxá há algumas semanas. São decorrências de uma ocorrência de roubo registrada aqui na zona rural de Araxá. Nessa ocorrência foram levadas diversas ferramentas e materiais ali da empresa, né? E se encontravam em poder de um dos autores desse roubo. Duas pessoas foram presas, encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil e posteriormente para o presídio. Encerramos o registro da ocorrência, repassamos para a Polícia Civil que prosseguirá aí no inquérito policial e posteriormente encaminhará à Justiça.